O comércio deve abrir no dia 3 de maio, como anunciou o governador Ibanez Rocha. Até lá, uma das preocupações dos empresários é o seguinte, e aluguel e condomínio, pago como? Sem movimento agora. As portas estão fechadas desde o dia 19 de março, por determinação do governador Ibanez Rocha. As lojas estão sem movimentar um real no caixa durante esse período. Esse empresário tem nove gelaterias espalhadas pelo DF, algumas delas em shoppings. Em shopping nós temos amargados 100% os prejuízos, onde uma operação que já é uma operação difícil, por ser shopping, por ter aluguéis caros, condomínios caros, e é a única operação que nós tivemos demissões. Cada shopping tem negociado diretamente com os lojistas os encargos que serão ou não cobrados durante este período. Esse aqui da Asaçu tem seguido a orientação da Associação Brasileira dos Shoppings e suspendeu a cobrança dos aluguéis enquanto estiver fechado. Já a taxa de condomínio vai ter um desconto de 40%, já que serviços como limpeza, manutenção e segurança permanecem em funcionamento. Para o Bruno, essas medidas precisam ser tomadas para garantir a manutenção das vagas de trabalho e amenizar o impacto nas finanças. Os shoppings onde as lojas dele estão também já abriram negociações. Ele conseguiu a isenção do aluguel e agora espera chegar a um acordo em relação à taxa condominial. No mês passado nós tivemos 100% de desconto, com muita dificuldade de negociar, e esse mês a proposta deles é fazer realmente a redução de 100%. E o que nós estamos lutando agora é a questão do condomínio para ter uma redução no valor. Tendo em vista que teve redução de gente, movimento, material de limpeza, ar-condicionado. As negociações devem ser priorizadas nesse momento para que os dois lados não saiam prejudicados. O Tribunal de Justiça do DF, inclusive, já se posicionou sobre o assunto. É o que explica este advogado. Algumas clausas do contrato de aluguel podem ser suspensas, como por exemplo a cobrança de aluguel baseada no faturamento bruto da loja. Ora, se não está tendo faturamento, não tem como ter a cobrança do aluguel nesse sentido. Porém, a cobrança de um aluguel de valor mínimo também é possível. Porque, na verdade, tanto a loja está perdendo, mas o shopping também está sendo prejudicado. O governador Ibanez Rochas já avisou que pretende que o comércio volte a abrir as portas no dia 3 de maio. A Associação de Shoppings elaborou um informativo com orientações para que os estabelecimentos se preparem para esse retorno. Aqui, o pedido é para que haja desinfecção de áreas públicas 4 vezes ao dia. O aviso também pede que haja delimitação de bancos e mesas que poderão ser usados. Bebedouros também deverão ser desativados. Para o Bruno, enquanto não houver uma decisão sobre a liberação ou não das atividades, o que tem ajudado a pagar as contas é o serviço de delivery das lojas de rua. As lojas que operam na rua, com o cliente passando, a gente consegue fazer o take-out, que é o cliente retira, ou então é uma opção de entrega, que tem funcionado bem.